Oi, gente! Oi, mundo! Hoje eu tenho 15 dias. Olha como é que eu tô grandão. Muito grandão. Tô começando a me acostumar com a chupeta e com essa cadeirinha. Que me bota pra nanar. Oh, delícia, mamãe! Olha eu segurando a chupeta, como é que eu sou inteligente. Eu continuo só querendo fazer o que eu quero. Deixa eu botar o carregador aqui. É, que alegre da mamãe. Então tá. Um beijo.